Fala pessoal, seu móvel de madeira, mais um produto aí sendo finalizado. Esse aqui é um armário embutido de cozinha, tá? Ele tem 86 cm de largura por 80 de altura e 45 de profundidade. Então se você tá precisando aí de móveis em madeira maciça, entra em contato conosco, ó. Esse em específico aqui, ele tem 4 gavetas, tá? Se você não segue a gente no Instagram, segue aí, arroba seu móvel de madeira. Se você tiver qualquer dúvida sobre os produtos que a gente faz personalizados, é só me chamar aí no WhatsApp. Nosso WhatsApp é 169-8114-2823. Vou deixar o link aqui do nosso canal do Telegram, pra quem quiser participar, entra lá que a gente vai postar muito conteúdo bacana, beleza? Em breve a gente vai postar o dia a dia da nossa marcenaria aí. E qualquer dúvida adicional, é só me chamar. Valeu, obrigado!